Eu falo muito da estratégia Silvio Santos. Cara, o Silvio Santos pode ter milhares de negócios, mas o negócio Silvio Santos é o negócio mais forte que tem. Com certeza. Porque foi isso que salvou quando ele quase quebrou por causa do Pan-Americano. Foi o negócio do Silvio Santos que salvou ele. O nome dele, o branding que ele criou. Isso, a credibilidade. Tipo, eu não acredito que o Silvio Santos tenha tido realmente qualquer coisa a ver com o negócio do Pan-Americano. Porque eu confio no Silvio Santos, acabou. Pra mim isso basta já. Então esse tipo de coisa é que faz o cara recuperar a marca. Quando você tem uma marca de credibilidade, quando você é a sua palavra, isso é uma coisa muito forte. Você ser a palavra. Não é que a sua palavra é forte, você é a palavra. E é isso que faz com que todo mundo olhe e fale. Não, cara, se ele falou, eu acredito, acabou. Porque ele é a palavra dele. Isso daí faz com que, cara, você destrua. Porque existe um leque de credibilidade no mundo que é muito grande. A pessoa que se mantém fiel aos seus próprios valores e vive com elegância, viver com elegância pra mim significa não é você ser elegante, é você viver tranquilo, fazer o teu caminho. Isso que as pessoas admiram. Porque pouca gente não consegue, pouca gente consegue resistir aos atalhos. Porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Quando você vê um caminho que é um pouco mais fácil, são poucas pessoas que não vão querer pegar. Exatamente. O cara olha e fala, puta, cara, mas só aquilo ali, velho. É só aquilo. É só aquilo, é tudo, né, cara. É o ponto que pode fazer você sair de um cara que é respeitado por todo mundo. Isso, cara. Um cara que perde de um dia pro outro completamente toda a sua credibilidade. Isso. Quando você é a sua palavra, cara, cara, você é assim muito poderoso. Porque todo... Quando você fala, vai chover, chove. Chove. Porque você é muito foda. A tua palavra é poderosa. A autoridade que você conquistou por dentro do seu público. É isso, cara. Então, velho, você... O fato crítico da galera tá lá embaixo. Você fala que o céu é vermelho, a galera olha pra cima e o céu tá vermelho. É isso, cara. É exatamente isso. Então, ser da palavra é muito foda. E essa questão da credibilidade é violenta. Por isso que as pessoas... Por isso que as pessoas seguem pessoas. Porque pessoas têm palavra. Empresas não têm palavra. Empresas são empresas.